Fala galera do YouTube, estamos vindo aqui em mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a chuva de meteoro que vai ocorrer hoje. Nessa madrugada do dia 28 para o dia 29 haverá chuva de meteoro. E estou passando aqui uma instalação para vocês, dizendo que ele vai estar na Aquarius, na constelação de Aquarius. Eles são esses picos de luz que atravessam, conhecidos também um pouco como estrela cadente, mas na verdade são meteoro. Estão para passar entre 20 e 30 meteoro por hora em média e você pode ver sem nenhum equipamento. Não precisa de nenhum telescópio e você pode somente, através do seu olhar para o céu, você já pode ver esses meteoro. Aí vocês estão vendo o Aquarius, é a chuva de meteoro delta. E eu vim trazer para vocês isso para vocês participarem e verem esse grande momento da nossa astronomia. A galeria de meteoritos, vocês entraram e vocês também vão ver ao vivo. É a chuva de meteoro, galera. Tamo junto. Esse é um vídeo só para divulgação desse grande momento, né? Que todos que gostam de astronomia gostam de estar vendo. Valeu, galera. É só isso. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.